Deixa fluir Sinta a reggae news E deixa a mala e toca Deixa fluir Sinta a reggae music Deixa fluir Sinta a reggae music Deixa a mala e toca Deixa fluir Sinta a reggae music Um som pra energizar Quando toca a alma se libertar Sinta-se leve Pois estamos bem Todo mal padece Segue no balanço e vem Compartilhar a vibe sem fronteiras Reggae music pra purificar Reggae music a vida inteira Deixa fluir Deixa fluir Sinta a reggae music Deixa fluir Reggae music a consciência Reggae é a resistência Cantando a esperança De uma nova existência Reggae music é uma forma de vida Religião ou filosofia O que importa é a magia De um som que me faz perceber Que mesmo diferente vamos conviver E a lei do respeito vai prevalecer Enfim somos uma nação Sempre a lança de um Deus que nos fez irmão Reggae music é uma forma de vida Reggae music é uma forma de que seкеu Reggae music é uma forma de que sequei Reggae music é uma forma de dólar Vai tocar, deixa fluir, sinta a reggae music, deixa fluir, oh yeah, sinta a reggae music, deixa a mala aí.